E a alegria de dar um dia o que? De calor! É um verão no nosso inverno que faz o que? É usar vestidinhos, né? Nem parece que é inverno. Nem parece que é inverno. Olha só! Pude colocar o meu vestidinho e Dona Alice e Paçoca. Bom, gente, eu tô aqui esperando o Xande, que eu tenho dentista daqui a pouco. Daí, enquanto isso, eu decidi sentar aqui e responder algumas perguntas que vocês têm me feito. Eu pedi tanto no Instagram, eu não consegui responder todas lá. E também pedi algumas aqui no YouTube, né? Vocês também perguntaram, muitas eu não consegui responder no último vídeo que eu fiz com o Xande. Por falar nisso, eu quero gravar um vídeo com ele. Acho até que eu vou ficar atrás das câmeras, vou deixar só ele responder. Então, se você tem alguma pergunta pra fazer pra ele sobre a gravidez ou alguma outra coisa e você quiser deixar neste vídeo, eu pego as perguntas desse vídeo junto com outras que vocês já fizeram e respondo, tá bom? Bom, vamos lá! A Aline, ela fez várias perguntas. Qual é o maior desafio em manter o canal? Se eu faço por retorno financeiro e se eu me preocupo com o número de seguidores? Hoje, é óbvio que o canal tem um retorno financeiro e eu faço por isso também. Mas porque eu gosto, porque eu sou muito satisfeita fazendo, criando conteúdo aqui, gravando os vídeos, no Instagram também. Eu gosto disso, eu sempre gostei de redes sociais. Muito antes do YouTube, eu já tinha blog. Eu sou da época do Blogspot. E eu tive três blogs antes disso. Eu tive um quando eu era solteira, que se chamava Garota do Laço. Depois passou pra... Acho que era Diário da Noiva, alguma coisa. E daí depois passou pro último blog que eu tive, que foi o blog que eu tive há mais tempo. Que depois virou um, digamos que site, que eu não uso, mas que tá lá o domínio. Que é o testando.com, que é o graciebridido.com. Então eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de internet. Só que na minha época não era YouTube, Instagram, essas coisas. Então hoje eu faço, é óbvio que tem um retorno financeiro. E eu me dedico muito a isso, por causa do retorno financeiro, mas também porque eu gosto. Porque senão eu trocaria de ramo. Assim como eu já fui professora e troquei de ramo. Trabalhei no administrativo numa empresa que eu... E também troquei de ramo. Então assim, se eu não tivesse satisfeita, eu trocaria de ramo. Mas é óbvio que tem um retorno financeiro e que, assim, nos estimula também a fazer, né? E se eu me preocupo com o número de seguidores, então depende. O número de seguidores é importante. Eu não posso dizer que não, porque eu ia ser muito hipócrita. É importante, porém, eu aprendi depois de algum tempo na internet que realmente o número de seguidores não há tanta diferença. Por exemplo, você, eu tenho 200 mil seguidores. Desses 200 mil, a porcentagem que assiste os meus vídeos é de 10 a 15%. 20 mil, 30 mil pessoas assistem os vídeos regularmente. Já tem canais que tem 100 mil seguidores e que 50 mil pessoas assistem os vídeos regularmente. Então pra você ter uma média de que a quantidade de seguidores não influencia tanto. É muito mais o engajamento. Um, pelo lado profissional. Então pelo lado profissional do YouTube, de parceria, de... Essa coisa de publicidade, o número de seguidores não é tão importante quanto o seu número de engajamento. Tudo faz com que o seu canal, digamos, que tenha um bom currículo. Eu tô falando de um lado profissional, tá, gente? Uma coisa também que eu percebi, que daí não é tanto o lado profissional, mas sim o meu lado como pessoa. Como alguém que tá aqui porque gosta, porque é um hobby gostoso, né? Tirando o lado profissional. Que é de que, assim, quanto maior o número de pessoas, quanto mais pessoas te assistem, mais críticas você vai receber. E mais pessoas que não gostam de você, que não gostaram do seu jeito, vão aparecer no seu conteúdo. Eu tenho isso muito comprovado em vários vídeos aqui do canal. Por exemplo, tem um vídeo que super chama atenção. E muita gente aparece. Tem vídeos que em dois dias, 60 mil pessoas assistiram. Isso pro número de visualizações do canal é bem grande. Daí você... Eu vou ver... Aquele vídeo tem muito, muita crítica. Muitas críticas que às vezes a gente não gosta de ouvir. Mesmo sendo uma boa parte verdadeira, a gente não gosta de ouvir. Críticas em relação à minha... A minha aparência física. Em relação ao meu corpo. Em relação ao corpo do Alexandre, né? De dizer que a gente é magro, que a gente é gordo, que a gente é isso. Esse tipo de coisa. Ofensas também. Do tipo, voz insuportável e isso, aquilo. Então, quanto mais o seu canal cresce, né? Mais esse tipo de pessoa você vai encontrar. Então, eu realmente agradeço. Porque o canal tem um crescimento extremamente orgânico. Então, é uma quantidade de pessoas todo dia que conhece o canal. E que se inscreve no canal. E muita gente que acompanha o canal sempre. E que assiste os vídeos com frequência. Tem gente que assiste todo dia. Tem gente que não consegue assistir todo dia. Porque eu posto vídeo... Eu posto bastante vídeo, né? Então, às vezes trabalha fora. Às vezes tá com criança em casa e não consegue assistir. Mas são pessoas que assistem porque se identificaram com alguma coisa aqui do canal. E permaneceram, sabe? E o canal não bombou por causa de um clickbait de uma foto. De um clickbait de um título. Ou vieram por causa de treta, de confusão. Ou coisa do tipo, sabe? Então, isso me alegra muito. Quando eu vejo mensagens que dizem Grace, te conheci por causa dos vídeos da obra. Grace, te conheci na época em que você fazia... Trabalhava fora. E chegava em casa e fazia faxina. Grace, te conheci do vídeo de devocional. Isso me alegra muito, sabe? Então, isso pra mim, hoje é o mais importante. A Pathy Cidral perguntou... Como você aguenta as delícias que sua mãe faz e não poder estar por perto pra provar? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É uma das coisas que eu mais tenho vontade é de comer a comida da minha mãe, assim. E você me fala, nossa, Grace, algo que você sentiu muita vontade de comer é a comida da minha mãe. Às vezes eu sinto vontade e eu vou lá, faço, mas não fica igual. Eu posso fazer igualzinho, mas não fica igual. A mãe da gente tem tempero, né? Então, eu sinto muita saudade. Daniel Marins perguntou, qual é a sua cor favorita? Nossa, eu mudei tanto de uns tempos pra cá. Ultimamente eu tô gostando muito de cinza, preto, branco, verde militar, assim. Eu acho que é cores da moda. Nossa, aquelas bem sem personalidade, quase, né? Mas eu acho que é isso, assim. Porque eu sou muito de roupa, a minha casa tá assim, as minhas roupas, quando eu vou me vestir... Às vezes eu tenho um vestido super colorido, amarelo e eu não quero usar. Eu quero usar sempre o preto, branco, essas coisas, sabe? Ana Molina perguntou, você sente medo do corona? Então, uma pergunta boa de se fazer essa. Eu não sei qual que é o meu sentimento, Ju. Eu não sei te falar se é medo, mas eu sinto receio sim, porque o meu marido trabalha no posto de saúde. Eu acho que esse é o meu maior receio e o Xande tá em contato todo dia com isso. A gente tem casos positivos na nossa cidade. Ele mesmo um dia me falou, assim, os três primeiros casos que surgiram, assim, do nada, que não tinha, não tinha caso. Daí num dia surgiu três e ele falou, as três amostras que eles tiraram pra mandar pro laboratório passaram por ele, porque é ele que mandou, né? Então, assim, tudo isso, assim, às vezes me dá, sabe, um... eu acho que é medo, eu acho que a palavra é medo, assim. O Na Cristina perguntou, você e o Xande acham que serão pais babões? Eu acho que o Xande vai ser muito. Eu não sei, mas eu vejo pelo Xande que vai ser, assim. Gente, às vezes eu tô, assim, nessa posição, que é uma posição bem gostosa, assim, de ficar, né? E ela chuta muito, ela mexe muito quando eu tô nessa posição. E daí se o Xande tá perto de mim, ele fala assim, ai, tadinha, vira, Grace, ai, vira de lado, ela prefere ficar de lado. Eu falo, nossa, mas já a menina nem nasceu, tu já tá, assim, defendendo? A Keila Dias perguntou, vocês teriam coragem de encomendar outro bebê logo depois do nascimento da Alice? Eu acho que eu não teria coragem, não. Mas eu não sei se os pais que têm em seguida, assim, bem em seguida, têm por coragem ou não, né? Eu acho que talvez acontece. Acho que ali o pós-parto é uma loucura de hormônio e tal. Então, muita gente fala isso, né? E acaba acontecendo. Eu acho que se acontece, a gente se vira, né? Mas por coragem, assim, do tipo, Alice com sei lá quantos meses, três meses, eu falar, vamos ter outro filho, eu acho que eu não vou ter coragem. Mas também a gente não quer esperar muito, tá? Eu e o Xande, a gente não quer esperar muito. A gente quer ter um, assim, mais próximo. Adriana Carmo, você vai filmar o parto? Beijos. Beijos, Adriana. A gente quer filmar, porém, a hora ali do parto, tipo, de nascer, Ah, daí eu não sei como é que vai ser na hora dela nascer, né? Mas o antes, ali, o depois, eu quero filmar até pra deixar registrado. Eu, o dia que a gente comprou o berço, o dia que a gente descobriu, é tão gostoso rever. Então, eu quero tentar filmar, assim. A Nanda Gomes perguntou, Ainda tenho vontade de conhecer a Irlanda? Muito! São dois lugares que o Xande a gente tem vontade de conhecer. A Europa, vários países da Europa e Nova York. Kizzi Pérez perguntou, Amiga, sua casa foi construída com três quartos, ou vocês acrescentaram depois da gravidez? Não, a minha casa foi construída com três quartos. Hoje é o nosso, um da Alice, e um tá sendo de ateliê e escritório. E daí, a gente tendo o segundo filho, a gente gostaria que o início, a infância, fossem em quartos juntos, os dois. Então, seja menino ou menina, né, o próximo, se Deus quiser mandar, independente. A gente queria que dividisse o quarto. E daí, quando ficar um pouquinho mais velho, né, a gente passar pro segundo quarto. Ateliê e o escritório, a gente tem vontade de construir aqui fora. Não só o ateliê, mas fazer uma área, que daí vai ter um quarto pras ferramentas do Xande, ele quer uma bancada pra ele mexer com as coisas de madeira dele. E daí, do lado, eu teria um ateliê também, né, um quartinho pro ateliê. Daí vai ser aqui na parte de trás da casa, né, mas isso é bem no futuro, assim. Então, por enquanto, eu acho que alguns anos, essa casa vai ser bem suficiente pra gente. A Elaine perguntou, Você nasceu no berço cristão? Sim, a minha mãe já era evangélica crente quando eu nasci. A Karine Santos perguntou, Grace, querida, já iniciou os cuidados dos mamilos? Eu sofri muito na amamentação. Sim, menina, tô desde que, assim, logo depois que eu descobri, pegando sol diariamente, e Sandra perguntou, Meninas, geralmente puxa o pai, mas o jeitinho da mãe. O que você acha? Então, eu acho também que a Alice vai puxar mais o Xande. Na verdade, sim, não é o Xande, mas é porque eu tive um sonho em que eu saía aqui do meu quarto e daí o Xande tava sentado no sofá e tinha uma menina e eu não sabia ainda, a gente não tinha feito o último ultrassom pra saber o que era, tá? Mas eu tinha esse sonho. E eu saí daqui e quando eu chego no sofá, o Xande tava com uma menina no colo, ela devia ter uns 4 anos já, era grande, assim, e era todinha a minha cunhada. Nossa, completamente a minha cunhada. Tinha um cabelo, assim, encaracolado, assim, encaixadinho. Era um castanho claro, quase ruiva. Eu não chegava a olhar bem o rosto, mas ela era muito parecida com a minha cunhada, bem branquinha e tinha o cabelo, assim, um castanho quase ruivo. Eu achei ela muito parecida com a minha cunhada. Eu lembro que eu falei pro Xande, não sabíamos que era a Alice, então agora eu não sei se a Alice vai ser assim, né? Mas vamos ver. Eu imagino que vai ser parecida com o pai. Pelas pessoas que eu conheço, assim, né? A minha cunhada é a cara do meu sogro e o Xande é a cara da mãe dele. Já eu me acho muito mais parecida com a minha mãe do que com o meu pai. Mas a minha irmã mais velha, que foi a primeira filha, eu acho a cara do meu pai. Então depende, né? A Cláudia perguntou se quando a Alice nascer, eu vou pra casa dos meus pais no primeiro mês. Então a nossa intenção é ganhar a Alice na cidade dos meus pais e daí eu já ficaria na casa da minha mãe nos primeiros dias pra fazer essa adaptação, minha mãe ajudar principalmente com comida, roupa, essas coisas, né? Não ter que me preocupar muito com isso. O Xande também vai pegar férias, se Deus quiser, vai dar tudo certo, gente. É bem ano de eleição. E assim, a Alice vai nascer no mês que tá prevista as eleições. A gente não sabe se vai ter ou não, né? Então isso nos dá, assim, um medinho se o Xande vai ou não conseguir as férias dele. Mas eu espero muito que consiga. Eu tô orando por isso. Porque eu queria muito que ele ficasse perto da gente nos primeiros dias. No primeiro mês, né? Ele conseguiu. O Xande nunca pegou férias de pegar 30 dias de férias. O Xande pega, tipo, uma semana, daí passa seis meses, pegar uma semana, é sempre assim. Mas esperamos que ele consiga pegar 30 dias. A Marisa perguntou, qual a melhor parte da gestação pra você? Tá sendo esse momento agora, do quinto, sexto mês, em que eu não tenho sentido dor, eu não tenho sentido incômodos, sabe? E tá gostoso, tá gostoso curtir ela mexendo, tá gostoso curtir essa fase de fazer o quartinho, do enxoval, de ver as coisinhas. Eu acho que é a melhor parte. Eu falei pra uma amiga esses dias que eu tô louca pra ver o rosto dela, louca pra ver ela, mas ao mesmo tempo eu queria que esse mês não acabasse, sabe? Quando você tá curtindo tanto esse momento. Então, eu acho que esse momento que eu tô vivendo é um momento muito gostoso, porque eu sei que o final da gravidez é muita ansiedade, e o início da gravidez, você tem um incômodo do início da gravidez. Então, eu acho que esse que eu tô é perfeito. A Clarice perguntou, qual app você usou ou usa para grávida? É o Flo? O Flo eu usava pro meu ciclo menstrual, ele era o melhor pro meu ciclo menstrual, mas pra gravidez eu uso dois, que é o Baby Center e o Gravidez Mais. É os dois que eu uso. Mas, assim, depois de umas 20 semanas, eu acho que eu pesquiso bem pouco nesses app, assim. Eu tenho olhado muito, eu consulto muito o livro, né? Deixa eu te mostrar. É este daqui, ó. Tudo que tem no app tem nele, gente. Daí, assim, todo começo de um novo mês, eu venho, dou uma olhadinha, tal. E daí eu tô indo mais assim. Às vezes acontece alguma coisa de eu ter dúvida, eu pergunto pra amigas que estão grávidas também, ou que já ganharam um bebê, essas coisas. A Jéssica perguntou, Como você se sente em saber que muitas mulheres se inspiram e choram com as suas conquistas? Ai, gente, eu não sei nem o que falar. Eu sempre falo, assim, que... Eu acho que Deus queria que eu me sentisse amada, eu me sinto amada, sabe? Quando eu era mais jovem, adolescente principalmente, sempre, eu acho que tem uma fase, né? Que a gente não se sente bem com a gente mesma, que a gente acha que a gente não é amada. A gente não é amada pelos nossos pais, a gente não é amada pelo menino que a gente gosta, a gente vive correndo atrás de namorado porque a gente acha que ele vai nos amar e que a gente vai se sentir super amada. É como se alguém fosse suprir amor nosso, e não, isso não existe. E esse amor, assim, esse carinho, esse amor que vocês têm, nossa, me choca, assim, sabe? Às vezes eu me emociono com muita frequência com as mensagens que eu recebo, principalmente agora grávida. Eu recebo cada mensagem, assim, que me emociona muito, porque às vezes eu tô lendo lá no Instagram, eu choro sozinha, porque me emociona muito de saber que pessoas que nunca te viram pessoalmente, que não te conhecem, que não convivem com você e que te dão amor gratuitamente, sabe? Gratuitamente vocês me transmitem amor. E isso é muito, muito maravilhoso, sabe? Eu só oro pra que tudo isso Deus triplique na vida de vocês, assim, mesmo, porque eu me sinto muito amada por Deus, assim. E eu recebo um outro comentário, nossa, falando coisas maravilhosas, sabe? Falando que eu consegui, de certa forma, mudar a vida de alguém, ou que, ai, eu inspirei alguém. E, nossa, gente, eu me sinto muito feliz, muito mesmo. Não sou eu que faço nada. Creio de todo meu coração que é o Espírito Santo, que é Jesus. Porque eu sempre oro nas minhas orações, eu sempre falo que cada pessoa que clicar num vídeo que seja uma oportunidade que Deus tenha de entrar na casa dessa pessoa, de entrar na vida dessa pessoa, se ela der permissão. Então, eu creio que qualquer mudança que ocorra não sou eu, não é a Grace, mas é o Espírito Santo. A Beatriz fez uma pergunta muito legal, ela perguntou assim, alguns anos atrás, você queria uma parede de pratos decorados na cozinha, e hoje não. O que mais você queria antigamente na sua casa e que hoje não se agrada mais da ideia? A parede de pratos eu até queria, mas, por enquanto, a gente não tem parede pra colocar. Talvez, no futuro, quando a gente fizer o balcão, aquela estante que é preta com as prateleiras em madeira, provavelmente ela vai sair. E daí, naquela parede ali, eu acho que ficaria legal uma parede com pratos. Mas, eu tenho umas coisas que eu gostaria antes e que agora eu não gosto tanto. Como, por exemplo, móveis muito planejados. Eu sempre pensei assim que casa tinha que ser muito, super planejado. E eu percebo que hoje, quando eu vejo algumas casas muito planejadas, parece que eu tô entrando num apartamento decorado. Sabe quando o apartamento tá pra venda? Então, eu acho que hoje tem que ter o seu toque. Você fazer o móvel planejado, mas tem que ter o seu toque, a sua personalidade, algumas coisas não planejadas pra ficar mais com a sua cara. Então, é uma das coisas que eu gosto. Outra coisa que eu mudei também é que antes eu gostava de muita cor. Eu gostava de tudo muito colorido. Hoje, eu já tô em cores mais sóbrias. Porém, a varanda aqui de casa vai ser super colorida. Emisélia perguntou, você estava tentando engravidar ou a Alice veio pelos planos de Deus? Eu acredito que a Alice veio pelos planos de Deus, mas eu estava tentando engravidar. Fazia três meses que eu estava tentando engravidar. Eu já não tomava anticoncepcional há um ano e meio. Porém, eu fazia a tabelinha, né? Então, eu ia pelo aplicativo. Os dias que eu estava fértil, que aparecia ali, que eu iria ovular e que eu estava ovulando, eu fugia do meu marido. E... Daí, depois, quando a gente mudou pra cá, foi quase o contrário. Quando ele estava ovulando, eu agarrava o meu marido. A Lara Breno perguntou, série que está assistindo no momento. A gente terminou de assistir Mindhunter. Eu acho que é isso que se chama Muito Boa. Uma série de suspense e investigação criminal baseada em fatos reais. Ela perguntou, o que você acha daquelas pessoas que falam que mães de cesárea não é mãe de verdade? Ai, gente, igual quem fala que quem não amamenta não é mãe. Totalmente besteira. Totalmente besteira. O que te faz mãe é outras coisas. Não tem nada a ver com a forma como a criança vem no mundo ou nem com o leite que você dá pra ela. Tem muitas pessoas que adotam e que conseguem amamentar. E tem muitas pessoas que abrem a perna, soltam um pum e a criança sai, né? Faz assim, a criança sai. uma facilidade de parto normal, né? Então, isso não quer dizer nada. Eu acho que essas pessoas que falam isso é gente chata. É gente que se mete na vida dos outros. Acha que a sua... Aquilo que pensa é a verdade absoluta sobre todas as coisas. E não é. A Vivian perguntou Você vai compartilhar tudo da Alice conosco ou só um pouco? Então, eu não sei ainda, né? Por enquanto, a intenção é compartilhar tipo o que eu já compartilho normal. Minha vida é normal. Então, eu acho que quase tudo que eu fizer ela vai estar comigo, né? Então, eu vou compartilhar normal. Então, ela vai fazer as coisas comigo, vai participar da minha rotina, sabe? Então, seguindo ou não conseguindo tomar café, essas coisas assim. Mas eu já tenho em mente algumas coisas que eu não quero compartilhar. Então, ela tomando banho, ela trocando de roupa, algumas coisas assim. Eu já sei que eu vou tentar ao máximo assim, cuidar, sabe? Acho que o YouTube é muito complicado. E eu mesma já recebi alguns comentários bem desnecessários nesse sentido. Então, coisas que eu não gostaria. Por exemplo, amamentando, essas coisas assim. Não é porque há errado mostrar. Não, não é isso. Mas, é mais por quem está te assistindo, entendeu? Então, eu acredito que são coisas que eu prefiro preservar. Principalmente ela, tipo, banho, trocar de roupa, essas coisas assim. Porque ela é uma pessoa, né, gente? Ela vai ser uma pessoa, ela vai ter a vida dela, a individualidade dela. Então, eu acho que eu expor ela assim, é meio complicado. eu quero que ela tenha autonomia, sabe? Pergunta que eu lembro que também me fizeram mais de uma vez. A Eu Raquel PF perguntou, pensa em furar a orelha da Alice? Eu achei que a gente já se perguntou isso antes de a Alice ser Alice, antes de a gente ter engravidar. A gente se perguntava sobre isso. A gente decidiu não furar de início. Não é por nada, não é pela religião, né? Muita gente pensa que é pela religião. Eu não tenho a minha orelha furada e a minha mãe não furou quando eu nasci pela religião, no caso, a minha mãe foi por isso, mas depois eu posso, hoje, se eu quiser, eu vou lá e furo a orelha. A minha igreja hoje não proíbe nada, então eu posso furar, não furo porque eu não vejo necessidade. Sei, gente, eu sei que se eu furar eu não vou usar. Eu sei, a minha irmã mais nova, a Camis, ela furou, depois de também mais velha, e o furo fechou. Então, assim, eu sei que eu não vou usar. E eu quero que a Alice tenha o direito de escolha. Eu não quero eu furar a orelha dela, entendeu? Porque a mãe dela, o pai dela quer. E eu quero que ela tenha o direito de escolha, sabe? Então, quando ela for mais velha, for adolescente e falar, mãe, eu queria furar a minha orelha, eu queria usar um brinco, a gente vai lá, vai furar e ela vai usar. E não, mas eu não quero, sabe, é, é, impor, sabe, do tipo, você vai usar brinco. E se ela não quisesse, sabe? Então, por isso que a gente decidiu não furar. Daí, de início, não vai usar. Sabe que eu nem noto que bebê tem brinco? Eu não noto. É uma das coisas que eu não noto em bebê a orelha. Eu acho que talvez por eu não usar brinco, né? Quem usa, provavelmente já anote, né? Uma bolinha, uma perolazinha, é muito fofo. Mas a gente decidiu não furar. A Juliana perguntou qual, como foi a escolha do nome da Alice. Então, Alice era um nome que a gente falava quando a gente namora, sabe? Quando a gente fala, ai, quantos filhos a gente vai ter? E se for menino? E se for menina? Essas coisas. Então, naquela época, ele pegou e falou de menina Alice. E eu já gostei de cara de Alice também. Eu lembro que tinha umas meninas na escola que elas eram duas irmãs. Uma era a Aline e outra era a Alice. E eu amava os nomes delas. Então, eu já gostei de Alice Ali. Então, a primeira coisa foi isso. Foi porque os dois gostavam de Alice. A segunda coisa da escolha do nome da Alice é porque é o nome da bisavó dela. A avó do Xande se chama Lídia Alice. Então, a Alice vai ter o nome da bisavó dela. Isso também é muito legal, né? É um negócio que eu quero que ela saiba. E terceiro lugar, gente, que é o mais doido. Vocês não vão acreditar agora. Você tá preparada pra isso? Estávamos eu e o Xande um dia. A gente tem o costume da nossa família, principalmente nas férias de verão, de brincar de cartas, jogo de cartas. Então, Uno, Canastra, essas coisas. E a gente sempre tenta colocar nome nas duplas. Então, eu e o Xande era sempre a Alegre. sempre assim, a gente tenta misturar os nossos nomes e formar um nome pra nossa dupla no jogo. Eu estava eu escrevendo, era sempre Alegre, porque a junção minha e do Xande é Alegre, 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 Alexandre e Isse de Greice. Eu juntei da Valice, gente, muito louco, entendeu? Então, assim, vou falar pra ela, minha filha é brega, mas o seu nome é a junção do nome do papai e da mamãe. Fazer o que, né? Outra pergunta que eu também recebi de algumas amigas aqui do canal é quantos quilos eu já engordei. E a última vez que eu me pesei eu tinha engordado quatro quilos até então. Eu estou no início do sexto mês de gravidez. Pra terminar, a Maria da Osoto perguntou você se acha minimalista ou acumuladora? Então, eu acho que eu não me encaixo em nenhum dos dois. Nenhum dos dois perfis, assim. Eu não me acho acumuladora. Eu acho que eu tenho muita facilidade pra me desfazer das coisas, mesmo às vezes é coisa assim de lembrança, sabe? Eu me desfaço muito fácil das coisas, porém não me acho minimalista pelo menos não minimalista como eu gostaria de ser, mas assim, entre os dois eu preferiria muito mais ser mais minimalista do que a acumuladora. Acredito que a gente já se desfez de muitas coisas, mas o Xande é muito diferente de mim, o Xande é muito mais pra acumulador do que eu e querendo ou não a gente convive junto, a gente tem uma casa, ele tem as escolhas dele, a casa também é dele, então eu não posso obrigá-lo a tentar entrar num... a ter uma ideia do que eu tenho, né? Mas eu tento, eu tento ser minimalista tanto na minha cabeça, sabe? Com as minhas ideias, com as coisas que eu vejo, as informações que eu vejo, as pessoas que eu assisto, aquilo que eu ouço, tudo eu tento ser mais minimalista, assim. e também é claro em objetos, né? Tanto coisas de cozinha quanto outras coisas, eu tento, roupa, eu tento sempre partir mais pro minimalismo, então aquilo que, assim, eu bati o olho, eu não usei, eu me desfaço. É... Só que não é fácil, né? O minimalismo vai muito além de você ter poucas coisas, não, na verdade, nem significa ter poucas coisas, então vai muito além disso, assim. Mas... Entre ser minimalista e acumuladora, eu preferiria, pelo menos, ser mais minimalista. Gente, é isso. Espero que eu tenha respondido bastante perguntas de vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vou tentar gravar um vídeo com o Xande, ele aqui na frente das câmeras e eu por trás só fazendo as perguntas de vocês. E também quero agradecer muito o carinho de vocês. Muita gente não deixou pergunta, mas foi lá, disse que gosta muito do canal, que gostou muito dos vídeos, que sente paz, que sente algo bom. Então, gente, isso me deixa muito feliz, muito feliz. É, assim, um combustível diário pra que eu continue, pra que eu esteja aqui. E eu fico muito, muito, muito feliz com o carinho. Não tenho palavras pra agradecer. Oro muito por cada um aqui do canal. Sei que vocês também oram pela gente, e isso me deixa muito feliz. e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme, que Deus te abençoe. Tchau!